Imagina a cena. Um herói municipal, munido de três caminhonetes e oito guardiões da lei, decidem lançar uma cruzada épica contra um arqui-inimigo na praia, o terrível guarda-sol abandonado. Um cidadão ousou comprar água e, ao voltar, é recebido pela ação valente dos agentes da fiscalização, prontos para combater o crime do século, a propagação desenfreada de guarda-sóis solitários. A Prefeitura do Rio merece um Oscar pela sua visão visionária de um mundo livre de guarda-sóis indisciplinados. A sugestão brilhante de contratar mais policiais para salvar a humanidade de sombras inoportunas é simplesmente genial. Com uma média de oito policiais por guarda-sol, as praias finalmente serão seguras. A falta de precedentes para essa saga épica e a insinuação de crime no vídeo só aumentam o suspense. Será que o guarda-sol é o novo vilão da cidade? Enquanto esperamos pela sequência desse emocionante espetáculo, resta torcer para que o herói do vídeo não seja um juiz ou delegado disfarçado, ou o desfecho poderia ser digno de um roteiro de comédia. O cara pegou meu guarda-sol na areia, não quer me devolver, pô. Vai me devolver não, mano? Não, o lábio está aqui direito. Por que que tu tá prendendo meu guarda-sol? Meu amigo, por que que você tá prendendo meu guarda-sol, meu amigo? Tá prendendo, tá retendo. Tem como você se identificar aí, por favor? Dá licença. Tem como você se identificar? Não, não me marco. Pegou um contato com ele. Não, tu tá prendendo meu guarda-sol por quê, irmão? O lábio na escadeira. Por que que tu tá prendendo meu guarda-sol, jogador? O lábio na escadeira. Aí, isso aí é mó palhaçada, pô. Isso aí é mó comédia, mano. Papo reto. Por que que você não vai pegar os ladrões, pô? Quem tá vendendo droga na orla? Desacatando? Quem pegou meu guarda-sol, tá na areia, irmão? Tá dentro da lei o bagulho, pô. Ah, o negócio tá dentro da lei, pô. Vai me bater? Vai me bater? Vai jogar spray? Vai jogar spray? Tu viu o outro vídeo que eu fiz ali, né? Tu viu o vídeo do Coco Verde? Quem fez fui eu, pô. Quem fez fui eu. Ficaram famosos, né? Que que eu fiz? Vai me bater? Eu fiz o vídeo. Aí, ó. Vai aparecer lá na Alerta Zona Sul. Vai aparecer lá na Alerta Zona Sul de novo. Vai aparecer. Valeu, gostosão. Valeu, gostosão. Seus comédios. Ei, tu tá se beneficiando pelo teu tamanho, pô. Por que que tu não vai pegar os ladrões? Vai me bater? Vai me bater? Tá intimidando? Esse é o trabalho de vocês? Esse é o trabalho de vocês? Esse é o trabalho de vocês? Lindo, lindo. Aí, ó. Os bonitão aí, ó. Aí, jogou spray, hein? Aí, ó. Jogou spray ou não jogou, moça? Jogou spray, não fiz nada. Aí, a cara do bonitão aí, ó. Aí, a cara do bonitão aí, ó. Seus covardes do caralho. O trabalho de vocês é oprimir os outros, pô. O trabalho de vocês é... Aí, peraí, meu guarda-sol aí, ó. O cara pegou meu guarda-sol na areia ali, ó. Deixou largado ali, né? Aí, largado é o caralho, pô. Largado é o caralho, pô. Largado é o caralho. Fui lá do outro lado e compra água. Fui lá do outro lado e compra água. Fui lá do outro lado e compra água. Tá tranquilo. Eu compro outro. Aí, eu compro outro, pô. O salário de vocês eu tiro num dia, pô. Valeu? O salário de vocês eu tiro num dia, jogador. Valeu? Foda-se, tô nem aí pra esses caras, pô. Tô nem aí pra esses caras, pô. Pô, cambada de incompetente, mano. Tá maluco. Cheio de ladrão na pista aí, os caras aí.